Música Ai minha tristeza Que está ela aqui Sem ela não pode ser Desir numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Não De ser milhão de abraços Apertado assim Colada assim Calada assim Abraços E beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais Não quero mais Não quero mais Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca